quem quiser um x1 aí com o pedrinho no Street Fighter você pode olhar que eu sou do Street eu não sei como você acha que você sabe jogar não tem umas pessoas assim acontece comigo acontece eu sou muito bom no Super Nintendo eu acho isso mesmo sabe tipo muito convite acredita é bom essa sensação é uma delícia e no fliperama eu também achava que eu era muito bom só que a gente conheceu o Igor aí o Igor esse carinha esse cara aqui esse cara aqui desculpa essa coisa linda aí sabe que fui lá jogar eu não consegui ganhar uma e com uma mão só ele ficava olhando para o lado jogando eu não conseguia dar mais nenhum poderzinho antes que era meia lua e soco antigamente era só meia lua e soco era fácil não saia bateu você acha que sabe jogar sabe nada acontece pô já 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 existiram jogos que eu pensei caraca eu sou muito boa nisso mas eu nunca fui nossa eu sou eu sou ruim nesses joguinhos de videogame mas é ruim eu sou nossa só sou mais ou menos no Dota ali tá ligado eu sou ruim joguinho só jogo por diversão mesmo tipo eu gosto pra caralho mas é mais a diversão mesmo do que é mas é brincadeira eu já joga 15 anos Dota nunca passei dos 4K de M&R cara e não cansa ah não cansa não é porque muda o mapa eu sou prova sempre passo ah entendi mudar o mapa dá uma diferenciada se você não ir lá na casa dele você vai ver ele jogando acho que a única hora que ele não joga é a hora que ele tá fazendo o podcast é o mini podcast cortes do mini que é o pessoal que é mais a minha cara que são os preguiçosos que aí não é vem lá só os pedacinhos né tá ligado mas tá bom por isso tá levando bastante é o mini podcast também que segue lá também o mini podcast também pra pelo menos ficar igual aos cortes do mini vai lá no instagram vai lá no instagram vai lá corte o mini podcast vai lá segue lá tudo bonitinho curte a foto se quiser também mas segue 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 lá